Bom galera, agora a gente fez 280 aqui cupons, certo? Falta mais um pra dar continuidade na missão principal aqui Então a gente vai pegar esse teleport Vem aqui E a gente vai seguir essa escadaria Se você ainda não resolveu esse puzzle, você resolve ele que vai dar um baú Esse baú ele vai dar alguns cupons pra gente É só chegar aqui e bater Pronto, ó, baúzinho comum Aí ó, a gente já conseguiu Então a gente vai dar continuidade ao jogo rico O jogo rico vai estar aqui no segundo andar Basta a gente usar esse teleport aqui E vamos seguir para o dormitório Agora galera, temos que encontrar novamente o lugar aqui Tá? É, o dormitório Chegamos aqui Bom galera, depois de todo o diálogo A gente vai escolher descansar Tá? Como sempre vai ter duas opções Vai ser vamos descansar ou tem outras coisas pra fazer Pra você continuar suas coisas, mas vamos descansar Agora a gente tem que obter 500 cupons especiais Então vamos para as missões Vamos usar esse teleport aqui Tá? Da Fortaleza Então a gente vai vir nesse andar Vamos seguir aqui pra loja Tem aquela lojinha do Tio A Que vende as paradas, né? Vende e troca por cupons Então a gente vai vir aqui que vai ter um NPC aqui Vai dar uma missão pra gente Que é o Nisame Então bora Bom, a gente chegou no ringue E a gente vai ter que enfrentar ele agora Pronto galera, terminamos aqui a missão Agora vamos em busca de mais cupons Pegamos 280, bora Então vamos pegar esse teleport aqui E vamos dar continuidade Vamos seguir por esse caminho 500 cupons, acho que duas missõezinhas que a gente fizer aqui A gente consegue, tá? Então bora Essa segunda escadaria Tá? Vai ter as missões A gente pode ver no minimapa ali Que tem uma missão ali embaixo E tem uma aqui Vamos fazer que está aqui em cima Então bora Vai ser o Decembro Bom galera Agora a gente vai subir aqui Tem um baúzinho aqui embaixo Pega ele Pode ser que tenha cupom Não lembro se dá cupom Não, esse aqui não dá cupom Mas vamos embora Pronto galera Terminamos aqui a missão E já abriu de novo O jogo de rico Então bora Pro local O jogo de rico fica aqui, tá? No segundo andar Tem o dormitório Então bora Agora Depois de conversar com o NPC Ele que parou a gente Bom, agora a gente está com 1980 pontos A gente vai dormir de novo Deu uma pausa Aí você pode escolher Se você vai continuar Ou se vai parar aqui Para depois vir aqui Continuar a missão, tá? Eu vou colocar Vamos descansar aqui Continua a missão Pronto galera Agora a gente precisa De mais 300 cupons Então bora para as missões Depois então De sair ali do dormitório Vai ter uma missão Já aqui de frente com a gente Certo? Basta você vir aqui na escadaria Vai ter um NPC aqui ó O ícone de missão Ele também dá cupom Bora fazer Ele quer que a gente negocie Com a pessoa que está atrás da porta ali Vambora Nakul está desconfiado do cara aqui Então vamos investigar Bateu na porta Tem amizade aqui Então eu tenho várias opções aqui galera Um viajante sem nome Aventureiro cruzamento de todas as nações Vamos escolher a primeira O cara vai ficar brabo Você não tenta abrir a porta Que vai diminuir aqui a amizade, tá? Tem que colocar isso aqui ó Primeira opção Ok Comunicação com ele Vamos colocar as cartas na mesa E a gente coloca É hora de barganhar Abaixa o preço até o porão Então vou colocar aqui ó Vamos colocar as cartas na mesa E aqui tenta nos enganar Vamos enganar ele nos... Né? No lugar Então você tem duas opções aqui Vou colocar aqui A primeira Bom Agora a gente tem que voltar E falar com o Nakul Bom galera Terminamos aqui a missão com ele Ganhamos 20 gemas Agora É aí 280 cupons Agora vamos procurar mais uma missão Agora galera A gente vai pegar esse teleporte aqui Tem que ser esse do canto aqui, tá? E apareceu a missãozinha do senhor aqui Bom, agora a gente vai ter que pedir opinião Da Ardeni Porque o senhorzinho ali não quer ir no médico Agora é só voltar e reportar Vambora Concluímos a missão E agora a gente pode continuar de novo A missão do jogo de rico Vambora A gente vai usar o teleporte aqui Agora a gente tem que vir até esse mural Aqui onde eles estão reunidos Olha só Conseguimos então 20 20 mil não 200 mil pontos Olha só Bom A gente foi teleportado aqui pro lado de fora Então a gente vai conversar aqui com A Lanoi A gente vai ter que derrotar os inimigos Agora vem a grande surpresa galera É isso mesmo que vocês estão vendo A verdade por trás do seu rio Tchero doidão Ganhamos uma conquista E bora continuar Pronto galera Agora a gente foi teleportar de volta pra Fortaleza E a gente vai ter que procurar A Lanoi E o Caterpillar Eles estão aqui no segundo andar No dormitório Então vamos lá A gente vai conversar com Este M Bom Agora a gente teve acesso aqui O guarda deixou a gente entrar Então vamos conversar com o Caterpillar Pronto galera Agora A gente tem que Conversar aqui com o guarda Bom galera Essa parte aqui é bem importante Então a gente vai ter que prestar bem atenção No caminho que a gente vai fazer A gente está fugindo da prisão Então Tem que tomar cuidado com os sentinelas E com os guardas Bora Como eu já passei essa daqui Galera Então já sei um caminho legal pra gente Tá Dá pra gente Tem um robô ali Tem esse símbolo de Olho Tá Se ele ver a gente aí Ferrou Mas a gente passa correndo aqui Nesse primeiro Aí é só pular o elevador Aqui nesse segundo Só a gente ir pro meio aqui De passar correndo Vai ter um cachorro aqui também Toma cuidado com o cão A gente vai vir por trás aqui E agora a gente vai ter que Fazer uma Distração aqui Vamos ligar essa lanterna Então bora mexer na lanterna E ficar escondido aqui Ok Cuidado com o olhar aqui dos guardas Ó O guarda Ele tá vindo aqui Pra ver o que tá acontecendo Então a gente passa por detrás A luz aqui E bora Vamos pegar o elevador Agora Vá para a área de produção Abandonada Então bora Aqui tá cheio de guarda também Galera Cuidado Ó Esse aqui a gente vai passar por trás Aqui Pra não ter nenhum problema Aí a gente corre um pouquinho Chegamos Aqui a gente tem que usar o amplificador Para distrair os guardas Vai tá aqui em cima do carrinho Então a gente vem aqui com cuidado Sobe aqui Pega a energia A gente volta aqui Coloca aqui perto dessa máquina Pronto Ó Deixa a energia aqui Pra distrair os guardas Agora a gente vem por trás aqui da carroça Espera um pouquinho O guarda vai lá tentar desligar A máquina ali E bora Bom Chegamos aqui na parte subterrânea A parte mais profunda E a gente vai ter que abrir aquela passagem ali Galera Tá vendo que essa porta tá fechada Então A gente tem que abrir a passagem para o poço Ok Se a gente ver aqui ó No manual O poço Ele tem que ficar Desse jeito aqui As engrenagens Pra cima aqui Então bora Executar Só esperar a engrenagem virar Até chegar lá A gente para ela Mais uma vez Aí agora é só parar Pronto Abriu o caminho pra gente Agora a gente vai pegar essas engrenagens aqui ó Remove elas Essas duas E vamos embora Aqui a gente vai precisar de uma engrenagem Pronto A gente vai pegar esse dispositivo aqui De eletricidade Colocar aqui perto De energia no caso E vamos executar ele Tá A gente vai parar Assim que a gente vê Uma porta aqui Pronto Para Aí a porta abriu E a gente continua Nossa jornada Estamos chegando na reta final Galera Então Tá mais suave Agora a gente vai ter que ajudar eles Vai ter essas esferas aqui A gente não pode deixar Essas esferas pegar Esse dispositivo Que a gente vai utilizar Esse daqui de energia Tá A gente tem que ativar Três pontos de energia Só que tem essas bolinhas Que vão atrapalhar a gente Então tem que tomar cuidado Tem que passar rapidinho Ó A bolinha tá vindo aqui Na minha direção Eita Prelo Eu acho que ela me viu É só desviar dela Seguindo por aqui A gente vai ter Um dos dispositivos É só colocar a energia aqui Esperar um pouquinho E quebrar o selo Pronto Agora falta mais duas Vamos pegar isso aqui Tanto faz a ordem Que vocês pegarem Que é a energia Tá galera O importante é chegar Lá na frente O importante é Colocar a energia No lugar Opa Desvia dessa aqui 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 a gente tá preso Também Tem que dar a volta Ó Se ela encostar na gente A gente É Não aconteceu nada Então Continua Poxa Olha lá Desafio concluído Achei que ia dar Unha ali Aí ó Quebrar selo Bora Quebrei Ó Segundo selo Já foi quebrado Agora a gente volta Lá no começo Pra pegar mais um Núcleo de energia É esse aqui Agora falta mais um Terminal Esse terminal Tá aqui atrás Cuidado Com o núcleo de energia Pronto Desafio concluído A gente espera um pouquinho Três Dois Um Zero Quebrar selo Pronto Agora a gente Continua avançando Agora a gente Vai ter que lutar Saia da fortaleza Nero Pide Então a gente Tem aqui É Essa água É só afundar E ser feliz Ganhamos até conquista Pronto Pronto galera Depois de sair Aqui da fortaleza A gente vai ter que ir Lá Nas montanhas Então vamos usar Esse teleporte aqui Pronto Agora Só seguir o caminho Aqui galera Até aquela casinha Agora vamos até a casa Da família É aquela casinha Militar Vamos conversar Com o senhorzinho Agora a gente Tem que voltar E falar ali Com Caterpilar O catador De pilar Bora Pronto galera Completamos a missão Comédia incompleta E é isso aí Agora a gente Tem a missão Também aqui Da cruz De Narcisos A continuação Aqui da missão Que teve lá Na 4.0 Então não esquece Galera Deixa o like Compartilha com Seus amigos Até o próximo vídeo Valeu Fui